E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro das Lamentações, capítulo 2, versículos 2, 10 a 14, 18 e 19. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira, deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou-o por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade de meu povo, vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães o trigo e o vinho onde estão e vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição. Quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso. Não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para Ele pela vida de teus pequeninos que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 73. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre e vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais? Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança, e do monte de Sião que escolhestes por morada. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína. No santuário o inimigo destruiu todas as coisas, e rugindo como feras no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta, ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário, rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Recordai vossa aliança, a medida transbordou, porque nos antros desta terra só existe violência. Que não se escondam envergonhados o humilde e o pequeno, mas glorifiquem vosso nome o infeliz e o indigente. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Muito obrigado pela sua companhia e este vídeo te agradou, te fez bem, te fez pensar mais em Deus. Então deixe um joinha, um like, deixe nos comentários os seus pedidos de oração para rezarmos por você. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, ajudando o canal a crescer e a chegar com a palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!